Por mais que eu tente esquecer Por mais que eu não queira pensar É só me lembrar dos seus olhos Começo a chorar Você diz que tudo acabou Mas eu continuo a te amar Ligo o rádio e a nossa canção de amor Vai te buscar Não posso ouvir essa música Ela me mata São tantas lembranças que eu tenho No peito guardadas Não posso ouvir essa música Eu sou frutado Nem a chuva que molha a cidade É maior que o meu pranto Por mais que eu tente negar A falta que você me faz O meu coração sabe que eu te amo demais De novo vai amanhecer De novo vai amanhecer Meu Deus, onde você está? Ligo o rádio e a nossa canção de amor Ligo o rádio e a nossa canção de amor Vai te buscar Não posso ouvir essa música Ela me mata São tantas lembranças São tantas lembranças que eu tenho No peito guardadas Não posso ouvir essa música Não posso ouvir essa música E a minha cidade é maior Que o meu pranto